Vamos começar pela punição ao presidente do clube, Luiz Gonzaga Beluso. Ele foi suspenso por nove meses pelas ofensas ao árbitro Carlos Eugênio Simon depois do jogo contra o Fluminense. Simon anulou esse gol de Obina, marcando falta no Maicon. Palmeiras perdeu a partida e a liderança do campeonato. Beluso deu entrevistas logo após a partida e, revoltado, chegou a dizer que se encontrasse Simon na rua, lhe daria uns tapas. Enquanto estiver suspenso, o dirigente não vai poder assinar contratos ou representar o clube em eventos oficiais. Está proibido de frequentar áreas reservadas em partidas do Palmeiras. Presença no jogo, só como torcedor.